Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Leonardo Maroto e esse é o canal Leo Maroto Play. Uma vez importante para você que usa os aplicativos da Caixa Econômica e quer fazer seus pagamentos usando o cartão de débito. Várias pessoas entraram em contato nas nossas redes sociais e pediram por informações sobre esse pequeno problema que está impedindo de usar o aplicativo Caixa Tem. Os usuários do Alpepe, Caixa Tem, estão com problema no acesso desde a semana passada. As primeiras informações eram que seriam resolvidos essa semana. O problema continua a persistir na segunda-feira, dia 6 e hoje dia 7 até o momento em que o vídeo foi gravado. Algumas pessoas entraram em contato com a gente e estão com o mesmo problema. Quero salientar que outras pessoas já conseguiram fazer os seus pagamentos, então algumas mudanças aconteceram no aplicativo, mas a grande maioria ainda não teve acesso. Eles não estão conseguindo fazer nenhum pagamento usando o cartão de débito, consultar o saldo extrato do FGTS e o principal, o auxílio emergencial. Então a Caixa te dá uma sugestão para essa situação, é você tentar mais tarde, pois o problema é no montante de acesso. Eles estão tentando resolver esse problema e pedem paciência para os usuários. Gente, não tem muito o que fazer. O que pode ser feito é você tentar entrar em outro horário e se você conseguir entrar, você resolve logo suas pendências, porque esse problema não é novo. Já faz tempo, já faz parte do programa e do aplicativo. Deixem nos comentários o que vocês acham desse problema, que não será resolvido em uma semana, isso é uma opinião minha. Até porque não é todo mundo que está com esse problema de funcionamento. Mas quero saber o que vocês acham dessa situação, que é desconcertante. E do aplicativo, estão gostando de acessar, apesar desses problemas? E o mais importante que eu quero saber de vocês, tá certo? Vocês que estavam com problema, conseguiram acessar o aplicativo Caixa Tem e resolver suas pendências? Quero pedir para você deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima!